MÚSICA Vai ao baile da solteirona? Sim, quem vai levar? Dick Masters Gidget vai ao baile da solteirona? Achei que iria, com quem vai? Meu pai deixou alugar o táxi e está tudo 100% Quem é Gidget? Gidget Chuck Bedson, seu pai disse para esperar Como sabe que ele vai levar você ao baile? O super-homem é novo por aqui, hein Laura? E o que você vai dizer? Durf? Que vai dar-lhe o bolo para vencer Sherylou Diga-lhe que Gidget telefonou e pediu para vir vê-la esta noite Sim Logo o velho Durf moleza iria chegar e eu teria de lhe partir o coração Vem, você é muito boazinha, Gidget Eu faria tudo para não ferir seu ego Está quebrando o compromisso para o baile? Cortar pilares é o único meio, acredite-me Talvez fosse bom irmos juntos ao baile Juntos? Sim, você e Durf e eu e Dick Se eu não for a esse baile com Durf, Sherylou descobrirá que ele veio fora e vai rir até a formatura Alô, não é Durfner? É Gidget Ouça, pode pedir ligue-par-se aqui? Já lhe disse, Gidget E não estou pronto, não é nada com você pessoalmente Sem Chuck Batson o time nunca tem condições Mas esse cara, quem é ele? Esse é Chuck Batson Ah, Chuck Batson? E está falando sobre si mesmo? Quem pensa que é? Talvez escale o topo do seu potencial Ora, vamos Eu também falo assim Nunca estive com uma garota num pátio E minha mãe com suas histórias, eu acho que entrei em órbita Se não aceitou outro para o baile Não Isto é, se não se importa de ir comigo depois do que fui tão burro Tchau 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 Tchau